Música Estamos de volta aqui no Bande Esportes com o Tete a Tete com o Tel, mais uma vez no Rio de Janeiro, só que agora estamos na Barra. E hoje o nosso convidado é o Edmundo, um dos melhores jogadores que atuaram com a Seleção Brasileira e hoje comentarista esportivo no Grupo Bandeirantes na Band. Edmundo, Vasco ou Palmeiras? Boa noite, Tel, boa noite a todos. É uma pergunta bem difícil, mas que eu costumo responder da seguinte maneira. Eu não conhecia o Palmeiras até os meus 20, 21 anos de idade. Então eu nasci vascaíno e me apaixonei pelo Palmeiras. Então eu diria que eu tenho dois grandes amores. Um amor de mãe, né? Nasci Vasco e o que eu me apaixonei depois de adulto, que é a Sociedade Esportiva Palmeiras, por quem sou realmente apaixonado até hoje. Eu, quando fui ao Palmeiras, fui única e exclusivamente pelo poder financeiro, né? Eu fui comprado por um valor alto, ia ganhar um ótimo salário, mas depois de vestir aquela camisa, o valor financeiro foi secundário, porque eu realmente sou apaixonado pelo Palmeiras. Daqui a pouquinho, muito mais aqui no Tete a Tete no Band Sports. Você está aqui no Band Sports curtindo com a gente o Tete a Tete com Tel. E hoje o nosso personagem é o Edmundo, hoje ex-jogador de futebol e comentarista do grupo Bandeirantes. Edmundo, quando você estava lá em Niterói, no início da sua vida, como criança, como adolescente, você pensou em construir tudo isso que você construiu, em chegar onde você chegou hoje e sendo ídolo, um dos maiores ídolos de duas torcidas, como a do Vasco e também do Palmeiras? Não, Tel, não porque o país não te dá muitas perspectivas, né? Nada contra os políticos, mas nascido em família pobre, sem muito horizonte. A sua família era muito pobre? Muito pobre, muito pobre mesmo. Quando meu pai casou com a minha mãe, porque minha mãe estava grávida de mim, nós fomos morar num sala e quarto, quer dizer, sem chão, não tinha... Era terra batida. Sem piso, né? Eu me lembro bem disso até hoje. Aí meu pai e minha mãe precisavam trabalhar, os dois, e eu ficava com a minha avó, fui criado praticamente por ela. E eu não sonhava com essas coisas que eu acabei conquistando, que eu conseguia conquistar no futuro. Eu sonhava em tirar o meu pai e minha mãe daquela situação difícil, o sonho da casa própria, que é o sonho de todo brasileiro. Então, não almejava ser ídolo, assim, de duas torcidas maravilhosas, como são a do Palmeiras e do Vasco. Não sonhava jogar na seleção brasileira. Queria fazer do meu talento a minha profissão. E com isso, poder sobreviver nesse mundo que é tão difícil. E quando teu pai e tua mãe morreram, você já era uma pessoa de sucesso na sua profissão. Isso era o que te dava mais orgulho nas suas conquistas, Edmundo? Sim. Meu pai, com nove anos de idade, ele me conta, né, que tinha dois empregos. Ele vendia laranja na feira, porque meu avô morava num ponto final de ônibus, numa rua sem saída, e tinha uma barbearia. Então, meu pai era atração do bairro, cortando o cabelo, subindo num caixote desses de laranja. E meu pai tinha muito orgulho disso, de ter tido dois empregos quando criança. E não era muito a favor de que eu jogasse futebol, porque ele achava que, numa certa idade, eu já tinha que ajudar em casa. Mas era um sonho, assim, incondicional da minha parte. Eu fui uma criança muito inteligente, sempre tirava nota muito boa na escola, tinha o sonho de ser engenheiro eletrônico. Enfim, meus pais curtiram bastante, assim, o fato de ter sido, de conviver comigo durante anos. Meu pai faleceu, eu já tinha parado de jogar, já estava trabalhando, né, na verdade, faleceu um dia depois de eu ter estreado na... Na Band. Na... Na TV Bandeirante. Então, curtiu tudo, curtiu o meu sucesso todo, viu com muita alegria as coisas boas que eu acabei fazendo pelos clubes e pelo meu país. E era um cara muito orgulhoso de mim, assim, como barbeiro, e por ter trabalhado desde pequeno, não teve oportunidade de estudar, mas era um cara, uma pessoa de um coração fora do normal. Ele faz muita falta hoje? Todos fazem. Você sente falta? Todos fazem, porque eu acabei ficando sozinho, né? Teu irmão também faleceu. É, faleceu meu irmão primeiro, depois minha mãe, depois meu pai, assim, bem numa sequência. E isso mexeu muito comigo, assim, eu fiquei muito abatido, envelheci, assim, bastante, porque... eu tinha 500 problemas, mas sabia que tinha lá o meu porto seguro, tinha lá meus pais. Eu tinha que administrar o uso, problema com drogas do meu irmão, meus pais que sofriam muito com isso, morriam a cada dia, e era tudo... caía nas minhas costas. Então, talvez por isso, algumas besteiras eu cometi na minha vida. Pois é, você colocou nesse ponto algumas besteiras, cometeu na tua vida. Você foi um jogador problemático, né? Se a gente pegar o teu histórico, você teve vários problemas ao longo da sua carreira. Da onde vinha esse espírito rebelde? Da onde vinha a sua explosão em vários momentos, Edmundo? Você é um cara que convive comigo desde quando eu entrei, né? O primeiro dia que eu comecei a trabalhar na Bandeirantes foi com você e... No Maracanã. É, até bem pouco tempo convivíamos... muito, né? Viajávamos juntos, fizemos duas Copas do Mundo. Eu sempre fui esse cara que você conhece, um cara tranquilo, na minha, mas que briga pelos meus ideais. E, quando jovem, eu era simplesmente revoltado com o sistema. Não era... Não era de acordo com o sistema que é aplicado no Brasil. Né? E isso me fez ter uma rebeldia de jovem, que ganhou a voz, que podia ser ouvido. e eu, às vezes, gritava por causas que, às vezes, estão perdidas. Então, o tempo e a experiência foram me mostrando que é muito difícil você brigar contra um sistema, é muito difícil dar murro em ponta de faca, e você vai se adaptando a ele, a esse modo de vida que a sociedade te impõe para você sobreviver. E eu me considero um sobrevivente, mas, assim, no meu... Na minha essência, eu sempre fui tranquilo, sempre fui na minha, assim. 90%, eu diria, dos problemas que eu vivi, principalmente dentro do campo, foram de reação, não de ação. Você faria alguma coisa diferente como jogador? Faria tudo diferente. Tudo? Tudo. Desde o de não ter saído do Palmeiras em 95, não sairia nunca, de maneira nenhuma, como teria ido para a Europa um pouco antes, um pouco mais cedo, não retornaria da Europa... Foi um erro voltado à Europa? Foi um erro, talvez, maior até, do que ter saído do Palmeiras para ir para o Flamengo. Não por termos de resultado, não em termos financeiros, não, isso aí eu não me arrependo, mas em termos de carreira mesmo, eu me arrependo. E no Japão? Você ficou no Japão um ano e meio, praticamente? É, quase dois anos. O Japão foi uma situação mais complicada, porque lá as leis funcionam e a minha esposa não conseguiu tirar a carteira de motorista e então ela não conseguia ter vida própria, ter liberdade de ir e vir e ela resolveu não voltar depois das férias. E aí fiquei sozinho lá, ganhando um ótimo salário e mais sozinho, longe dos meus filhos, longe da minha família e eu resolvi voltar. Foi também uma decisão errada. Mas na Europa não, principalmente na Fiorentina, nós tínhamos tudo, morávamos em uma casa super confortável, escola das crianças, uma cidade que me adorava, enfim, e isso eu me arrependo muito, porque eu ouvi por diversas vezes do meu empresário, do Pedrinho, o Vicençot, na época, que dizia seus amigos e a praia vão continuar lá. E hoje eu vejo que a praia e os meus amigos continuam no mesmo lugar e eu deixei de desfrutar um período assim, talvez mais importante da minha vida e carreira. E você hoje é uma pessoa feliz? Eu sempre fui feliz, sempre fui feliz, desde criança quando eu dormia no chão. Não tinha crise de ficar mal três, quatro meses? Você nunca teve crise assim, existencial, nada? Não, muito pelo contrário, eu sou um cara muito feliz, eu tenho bons amigos, eu tenho uma família sensacional, eu conquistei pessoas em outros meios, assim, hoje uma coisa que me dá muito prazer é ver um amigo que trabalha comigo, né, jornalista, dizer, pô, como você é bacana, como você é diferente daquele que foi pintado, então isso é uma conquista que eu tenho diária e que me dá muito prazer. Bom, você falou com relação a sua nova função, sua nova profissão que é de comentarista esportivo de televisão. Muita gente vira pra mim e pergunta, como é o Edmundo? Porque o Edmundo, comentando, ele é muito tranquilo, ele é muito calmo, é diferente daquele Edmundo que jogava futebol. O Edmundo comentarista não tá muito manso, não? Não, eu sou exatamente desse jeito, é que comentar não me tira do meu estado normal, né? Jogar a bola me tirava do meu estado normal. Era uma energia, um espírito vencedor que me contagiava e acabava me tornando agressivo, no modo geral. Mas no meu dia a dia, e isso você pode perguntar pra qualquer familiar meu, qualquer amigo meu, pessoas que conhecem. Eu sempre fui tranquilaço, é muito difícil me tirar do sério, a não ser quando eu tô com fome e você sabe bem disso. Isso é verdade, a gente viu principalmente na Copa da África do Sul em 2010. Segura aí, é jogo rápido, já já tem muito mais Edmundo. Eu quero saber sobre Romário, sobre Flamengo e sobre Vanderlei, Luxemburgo. Jogo rápido. Estamos de volta aqui no Vandesportes com o segundo bloco do Tete a Tete, hoje conversando com Edmundo. Edmundo, você teve grandes companheiros dentro de campo, Evair, Batistuta e Romário. Como é que era o Romário como companheiro no Vasco? Olha, até eu joguei com ele no Vasco, no Flamengo, depois no Fluminense, na seleção brasileira. O Romário é uma pessoa fantástica, assim, eu o conheço desde moleque, porque no Vasco ele tem cinco anos a mais do que eu, então, quando ele estreou, brilhou e tudo, criou-se uma expectativa de que eu o pudesse substituir quando ele fosse vendido. E aí, no meio do caminho, o Vasco contratou o Bebeto, apareceu o Sorato, o Bismarck, o William, outros tantos, e eu fui aparecer um pouco depois. Eu sou muito grato ao Romário por um milhão e milhões de coisas, porque me ajudou quando era jovem, porque me deu dinheiro para eu pegar ônibus lá de Niterói, enfim, mas na idade adulta, depois de profissional, a gente passou a ter uma rivalidade saudável, né? A gente começou a disputar artilharia de campeonato, vaga na seleção brasileira, e a vaidade do ser humano, embora você não admita, ela existe. E aí a gente começou a ter conflitos, começou a ter bater de frente, e a gente achou por bem separar, né? Assim, não ter mais aquele vínculo diário. Mas é um cara que eu gosto, que eu admiro, que eu respeito, e que hoje, né, é o nosso porta-voz, aí eu entendo, né? Bom, ele deixa claramente que tem pretensões políticas maiores e de repente ser até prefeito do Rio de Janeiro. Como é que você se vê como um habitante do Rio de Janeiro, tendo o Romário como prefeito? É difícil você responder porque é uma classe desacreditada, né? Como esportista, entendo que se o Romário for prefeito do Rio, vai fazer com que a nossa cidade seja de verdade olímpica. apesar de nós sediarmos uma Copa do Mundo e no ano que vem termos uma Olimpíada, o legado deixado é zero. Ele, como nasceu no Jacarezinho, jogou futebol no Olaria, depois no Vasco, jogou aqui em todos os grandes clubes, acredito que vai fazer pelo esporte. Então, eu vejo com bons olhos. É um cara sem vícios, sem vícios que eu digo políticos, né? Eu vejo o Romário sem esse vínculo, sem esse vício, ele autêntico e com caráter, com personalidade para encarar os problemas da cidade de frente. Então, eu vejo com bons olhos ele como prefeito do Rio de Janeiro. Você tem intenção de mudar o rumo da sua vida profissional lá na frente, virar político, virar dirigente de clube, até presidente do Vasco, do Palmeiras? Então, eu sou uma pessoa do bem. De falar, é difícil. Você tem que provar. Diz um amigo meu que não basta ser, tem que parecer. Eu acho que está na hora, quando chega uma certa idade, de você fazer alguma coisa pelo próximo. Eu fiz por todos os meus familiares, ajudo um monte, de instituição, mas acho que está na hora de pensar no todo. No momento, se você me perguntar, hoje eu não tenho pretensões políticas não, porque eu preciso ainda, tenho um caminho ainda a percorrer, preciso trabalhar mais um bom período como comentarista de futebol. Mas depois, sem dúvida nenhuma, eu tenho vontade de fazer um pouco mais pelo todo. Por que a sua passagem pelo Flamengo não foi melhor? Ah, você pode, eu posso aqui numerar uma série de coisas. Nós jogamos apenas dois jogos no Rio, o clube estava brigado com o Maracanã, vendeu seus jogos Brasil afora, o marketing era maior que o futebol, então venderam aquela história de melhor ataque do mundo, melhor ataque do mundo, e esqueceram de fazer o melhor meio campo do mundo, melhor defesa, respeito a instituição também zero, e aí eu me incluo nisso também, porque nossas viagens eram mais de farra do que profissional e o resultado em campo acabou não aparecendo e eu acabei sendo o grande vilão daquela campanha ruim. Mas poderia dizer uma série de coisas que atrapalharam o nosso melhor desempenho. Quem é Vanderlei Luxemburgo na sua avaliação? Ai, Theo, essa é uma pergunta muito difícil, mas particularmente, pessoalmente, não tenho nada contra. Mas se eu falar realmente o que eu penso, ele vai me tomar tudo o que eu tenho, né? Então, por isso, eu não vou falar, mas... Ele tem o seu respeito? Não, não tem o meu respeito. Como pessoa, não. Muito menos a minha admiração. mas é um profissional dos mais competentes, mas que não tem responsabilidade nenhuma na sua vida pessoal e comete seus erros como todos, né? No meu caso, eu emprestei um dinheiro para ele e ele não me pagou. Eu fui atrás dos meus direitos e, mesmo que, depois de 20 anos, estou conseguindo receber. Bom, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que você nunca realmente respondeu o que aconteceu. Em 1998, na Copa do Mundo, o Ronaldo teve problema, ninguém sabia se o Ronaldo ia jogar, você chegou a estar escalado para a decisão contra a França e aí, meia hora, 40 minutos antes, o Ronaldo chegou e você tirou a camisa e o Ronaldo jogou como titular e você foi para o banco. O Gilmar Rinaldi, que hoje é coordenador da seleção, num jantar em São Paulo, uns três anos depois, eu presente, ele disse que você ficou louco quando soube que não ia jogar mais e que chutou dentro do vestiário, brigou. Um ex-jogador, que estava, hoje é ex-jogador, mas estava lá no grupo da seleção, disse que você também chutou uns copos d'água, não sei o quê, e quase acertou o Dunga. O que aconteceu naquele vestiário, Edmundo, quando o Ronaldo chegou para jogar? E, aliás, o que aconteceu antes? Porque você foi a primeira vez que viu o problema do Ronaldo na concentração. Bem, Théo, primeiro assim, o outro jogador, você não citou o nome, mas tanto ele como o Gilmar são mentirosos, isso é a grande verdade. Não aconteceu isso, o Zagallo fez de longe para a minha sinha, de mundo segura, eu onde estava, permaneci. Você já estava com a camisa? Não tive nenhuma reação, não, porque eu estava com a roupa de aquecimento. Eu estava no meu quarto, eu e o Doriva. Eu levantei para ir ao banheiro e vi o Ronaldo passando mal. Não sou médico, não posso dizer se era convulsão, se era ataque epilético, o que é que seja. Saí correndo pelos corredores, chamei os médicos, para chamar os médicos e, em consequência, todos os jogadores vieram para o quarto. eu e o César Sampaio desenrolamos a língua do Ronaldo. Depois teve o lanche, na hora do lanche nós vimos que ele estava cabisbaixo, o Leonardo falou que precisava, com os médicos, que ele precisava fazer os exames. Ele foi fazer os exames, nesse meio tempo nós tivemos a preeleção, o Zagallo e o Zico, que era o coordenador, disseram que eu ia jogar e que tinha uma história que na Copa de não sei quanto o Pelé não jogou, jogou o Amarildo e o Brasil foi campeão e me enganaram com essa história. Porque até ali eu era preterido e naquele momento eu fui escolhido. Você tinha entrado em quantos jogos até aquela partida? Eu só tinha entrado num jogo apenas. Certo. No finalzinho e fui mal até. Então, assim, tudo que as pessoas falam é mentira. E o Gilmar bota ali na minha frente que eu vou dizer que ele é mentiroso. E ele falou isso e eu estava presente. Eu vou dizer que ele é mentiroso porque eu não tive reação zero. Te juro que se eu soubesse de alguma coisa eu tiraria proveito em benefício próprio. Porque eu acho que essa galera inclui o Gilmar nessa, essa galera que mama nas tetas da CBF, eu gostaria de saber coisa deles e que eu falaria do fundo do meu coração e com prazer. Mas, infelizmente, não sei. Edmundo, de todos os jogadores que a gente conhece, qual aquele, para a gente encerrar, que mais se aproxima com você? Esse cara parecia que jogava o meu estilo, o meu futebol. jogadores com a minha característica que tem aos montes. Jogadores assim que se entregam, que se doam. Mas, tecnicamente, é muito difícil você comparar um com o outro. Um ano atrás, dois anos atrás, encontrei com o Neymar e fiquei muito feliz, muito lisonjado que ele disse para mim que quando criança só vestia a camisa do Palmeiras, a sete, porque ele se inspirava muito no meu futebol. A ousadia e a alegria que ele fala tanto, que ele coloca dentro do campo, eu colocava com características diferentes, em momentos diferentes, com concorrências, com concorrência maior do que ele vive hoje. Ele reina praticamente sozinho. Mas, é um jogador que eu admiro e vejo entrega nele, vejo carisma, enfim, é difícil. O Tevez parece um pouquinho? Cara, sem falsa modesta... Mas o estilo? Sem falsa modesta, eu joguei mais que o Tevez, assim. Mas o estilo? Tecnicamente. E o estilo? Mas o estilo, o estilo parece bastante. Aí você vem pra Kleber, pra Bernardo, que aí são infinitamente piores do que eu, tecnicamente, mas que foram aguerridos, brigões. Eu tô, sem falsa modesta, no patamar de Zico, Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho. É daí pra cima. Valeu, Edmundo. Show. Papo muito bacana. Valeu, gente. Marcamos novo encontro com o Tete a Tete com o Tel no próximo domingo, programa inédito, aqui no Bande Esportes, às 11 da noite. Um forte abraço e cuide-se bem. Tete a Tete. Tete a Tete.